Fala aí pessoal, aqui é o Venextreme, no nosso sétimo vídeo do Shadow of the Colossus. Vocês viram o Agro ali dando uma empinadinha? É complicado fazer ele fazer isso, maldito, só faz quando quer. Foi dica da galera, eu não sei se eu tô vindo pro lugar certo, porque eu já tô andando aqui muito tempo nesse penhasco, maldito, que me deixou preso, sai daí. Eu já tô muito tempo andando aqui nesse penhasco, maldito, e tipo, tá muito escuro aqui, e eu não consigo levantar a minha espada justiceira, pra ver se eu tô no caminho certo. Eu tô tentando encontrar uma pontinha de sol, pra me levantar a minha espada, porque eu acho que eu estou perdido. Opa, tem ali sol. Vamos levantar aqui a espada nesse pedacinho aqui. Mostra. Opa, pra esquerda. Beleza, então vamos subir aqui em cima. Subir ali embaixo é, eu sei que é extremamente difícil. E vamos ver, onde tá o bicho. Opa. Será que é pra aqui? Espada. É, a espada tá apontando pra aqui, galera. Vamos ver. O que que tem... Se... Opa. Algo me diz que é pra aqui mesmo. Hum. Algo me diz que é pra aqui. A gente consegue passar aqui os dois, Agro? Entra, entra. Passa, Agro. Passa. Beleza. Yeah, é aqui, galera. Música linda. Eu adoro as músicas... Eu adoro trilha sonora do Shadow of the Colossus. Empina, Agro. Na ponte. Ia ser épico. Ele não gosta de empinar. Ele só empina quando quer. Beleza. Nossa. Para, Agro. Para, para. É, já vi que meu caminho vai ter que ser sozinho agora. Fica aí, Agro, que eu vou lá enfrentar o bichão. Ai, segura. Segura, Wander. Galera, eu não sei... Vocês já repararam, Cid? De certeza. Cada colosso que eu mato, o cabelo do Wander vai ficando mais escuro. A cada colosso que a gente mata. Por quê? A gente mata ele e a essência dele, a alma do colosso, entra dentro do Wander. E isso, de certeza, que tem algum efeito colateral. Nossa. E agora? E agora? Cadê o... Opa, ali, 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 brilhando. Mas deixa eu usar aqui a espada. Estamos na sombra. Estamos nas sombras, não tem nada. Mas é aquilo ali brilhando, de certeza. Eu vou tentar chamar a atenção dele. Disseram que, para chamar a atenção do colosso, é só chamar pelo Agro também, que chama a atenção deles. Será que eu vou ter cair dentro d'água para matar o bicho? Vamos pular! Vamos pular! Ok. É o bicho mesmo. Ai. Cutscene com o bicho. Olha o bicho vindo, mano. Olha o bicho vindo. Nossa, ele é o quê? É um... Um tubarão? Uma raia? Uma enguia? É uma enguia! É uma enguia elétrica! Um, dois, três. Três espetos de choque. Parece um dragão marinho também, galera. Não parece? Parece ser um dragão. Como que eu pego o bicho? Eu vou subir aqui nesse pedacinho de pedra. Bom, se tem isso aqui, de certeza que é para usar. Vamos por aqui. Chama. Agro! O desapareceu. A vida do bicho. Está ali. Está ali. Está ali. Não... Como que eu mato? Temos que entrar dentro d'água? Será? Temos que dar uma flechada nele? Ah... Que raio? Eu não sei. Eu vou subir aqui e vou dar uma flechada nele para ver, galera. Exatamente. Ah, ele está gritando. Sobe, Wander. Sobe. Sobe nessa ponte, sei lá. O que é isso? Ai, não, 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 não. Nossa, tem que subir pelo lado certo, né? Ele não deixa subir pelo lado. Que malditos. Olha até aqui o bicho. Olha o rabo, olha o rabo. Temos segurando o rabo, será? Espera aí, eu vou dar um tirinho nele primeiro. Dentro d'água? Parece que não faz efeito. Droga! Não sei. Anda aqui, Colossus. Anda aqui. Vem cá, maldito. Flechado no nariz. Será que temos que esperar o ponto certo quando ele vir para aqui? Olha, ele está vindo na nossa direção. E eu acho que as flechas não passam dentro d'água. Olha ele! Galera, eu vou pular. Eu vou pular. E vou tentar agarrar o bicho. A cauda dele. Vem cá. Ai, vem cá, vem cá. Mergulha, Wander. Ai, está aqui, está aqui do meu lado. Está aqui do meu lado. Mergulha. Pega nesse. Segura em alguma coisa. Como que eu seguro no bicho? Beleza, segurei. Beleza, galera. Estamos no bicho. Nice. E agora? E agora? Vamos morrer afogados. Estamos dentro. Beleza, beleza. Eu soltei? Não faço a mínima ideia se eu soltei ele ou não. Ah, beleza. Depois a gente segura nele pela primeira vez. Ele fica subindo e descendo. O que é bom. Sobe. Eu estou tapado dentro d'água. Eu quero... Beleza. Vamos correr para perto desses pontos. Vamos segurar. Ah, já peguei a manha. Já peguei a manha do bicho. Beleza. Corre, corre, Wander. Corre. Espadada nisso? Segura. Eu acho que saiu sangue quando eu dei a espadada nisso. Ah, está aqui o buraquinho. Está aqui. Vamos. Ia. Foi, não fez? Ai, dentro d'água dá choque. Galera, cuidado. Dentro d'água ele dá choque. Vai. Beleza. O primeiro dano, galera. O primeiro dano já foi. Nice. Já apagamos uma tocha. Nossa. Cada colosso mais épico que o outro. Ai, não, não, não. Cuidado. Ai. Dentro d'água dá choque. Maldito. Agora vai. Nice. Nice, nice, galera. Olha, minha vida está acabando. Minha vida está acabando. Eu não posso levar mais nenhum choque. Se eu levar mais um choque, já era, galera. Eu tenho que ficar esperto agora. Ai. Vamos lá. Tipo, quando ele for entrar dentro d'água, se eu estiver perto daquilo. Olha, o maldito não vai subir agora. Vai fazer eu morrer afogado. Colosso, maldito. Sobe. Sai dentro d'água, por favor. Ai, minha estermina está acabando. Vou cair. Vou cair. Caí. Sobe, Wander. Sobe, sobe, sobe. Sobe. Sobe, sobe, maldito. Ah. Nossa. Beleza, galera. Eu vou tentar me pendurar novamente nas costas dessa enguia maldita que está quase matando a gente. Beleza, galera. Beleza, galera. Já estamos aqui. Ai, deixa eu sair de perto. Senão leva o choque. Já estamos aqui chegando novamente no terceiro coisinho dele. A gente vai enfiar agora aqui a espada. Ai, falhou. Vamos afastar. Ai, levamos o choque. Ai. Está dando choque, maldito. Ai. Sai de perto. Sai de perto. Por que eu estou falhando? Eu estou pendurado aqui no bicho ainda. Beleza. Beleza. Eu não sei por que ele está falhando, Wander, maldito. Ai, deixa ele... Beleza. Vamos ficar aqui. Ai, está me dando choque. Eu vou morrer. Ai, eu vou morrer. Espera aí. Beleza. Já não levamos mais choque, galera. Pelo menos choque eu não levamos mais. Eu desci junto. Eu estou agarrado no bicho. Estou. Ai. Deixa eu agarrar no bicho. Ai. Para de fazer isso, meu. Que raiva. Para, meu. Maldito. Ah, vai tomar banho. Eu vou ter que ir engatinhando aí até na tua cabeça para te dar uma espadada. Complicado. Muito complicado. Eu vou dar uma espadada ali dentro da água, galera. Beleza. Beleza. Uma já foi. Nossa, não consigo ver nada. Cadê eu? Mais uma, Wander. Ia. Não foi porque ele entrou dentro da água, maldito. Beleza. Quando ele sair, ele vai ver. Fica bom para a toaça. Vai, Wander. Ai, a gente tem que ser muito rápido. Ai, já foi. Mais uma, galera. Só mais uma, mais uma, mais uma, mais uma. Agora, agora, agora. Yeah. Boa. Caramba. Caramba. Nice. Very nice. Nossa, é muito lindo. Muito bom. A sensação de matar um colosso, galera. É incrível. É incrível porque a dificuldade é imensa. Sério. Ah. Caramba. É uma das melhores coisas, meu. Pessoal, quem tiver oportunidade, joga esse jogo e mate um colosso para entenderem a sensação que eu estou dizendo. Extremamente boa. Boa, Wander. Vamos salvar o jogo. Opa, mais um troféu. Conquistou o troféu. Nice. Estamos com 3 horas e 9 minutos de jogo, galera. E já matamos 7 colosso. É a primeira vez que eu jogo. Não sei se está demorado, se está bom. Deve estar normal, não sei. Um horário normal. Mais uma estátua. Rompida. Yeah. Yeah. 7 colossos derrotados. São 16. Faltam 8. É. Quer dizer, são 16 oficiais. Há um mito que são 17. Mas, hum. Não sei porquê, mas eu não acredito que sejam 17. São 16. Está ali a Momo. Vamos lá ver a Momozinha. Ah, galera. Vou tentar pegar. Vocês disseram que não dava para pegar um pombinho. Eu vou ali tentar pegar um pombo. Espera aí, Agro. Vamos ali devagarinho. Ai, não corre muito. Disseram que se apertasse R1, dava para pegar um pombo. Será? Cada pombo desse, galera, representa um colosso que nós matamos. Olha o cabelo do Wander. Cada vez mais escuro mesmo. Nossa. Pega. Não pega. Não dá para pegar. Eles fugiram todos. E está aqui a amada do Wander. A Momo. Bom, galera. E esse vídeo fica por aqui. Eu, sinceramente, espero que vocês tenham gostado desse episódio. Eu gostei bastante. Nossa, adorei ter conseguido derrotar esse colosso. Foi extremamente épico. Na minha opinião. E eu peço, se vocês gostaram, cliquem em gostei. Se gostaram bastante, favoritem o vídeo, galera. Que isso ajuda demais, demais. E eu agradeço imensamente, galera. Pessoal, muito obrigado pela companhia de todos vocês. Um grande abraço. Fiquem bem. Um grande abraço. 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 Um grande abraço.